Cheque de envelhamento CR Primeiro circulatório dentro dos limites combustível, quantidade e balançamento Faz prot como requerido, os disjuntores pressionados Beleza, tá comigo? Tá contigo Fazer a preparação para a função, compensadores Compensadores ajustados Balançamento máximo de 35kg Trava aí sua carretilha Carretilha travada Solta a vila, vou botar no doce e vou chutar pra direita, tá? Isso tá Então a gente chuta com o pé direito, que é melhor E depois piso mil E depois marcha frente, né? Isso tá Vai lá, vou botar no doce Vou parar aqui Eu vou soltar pra direita A gente lutou, mas entrou Ó Uma, não deu uma ainda não Uma volta, beleza Comanda Parou Centraliza E puxa, que desgraça De volta Ajuda aí, Ponte Dá um orgulho aí Caralho que tô com descendo Fixa aí, cara Que diabo foi isso? Tá descompensado Tá descompensado Tá descompensado Descompensado Ok Rこれ a mergulho Recolhido Não que não é Não que não é Ele descontou o som mesmo, velho Caralho, que força é essa, cara A primeira A primeira A primeira Caralho, dispara o adversário da esquerda, não? É? Ele dispara o adversário da esquerda, né? Não quebra Caralho Caralho